Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG no canal. Sim, hoje nós vamos olhar todas as cartas GX da coleção Invasão Carmin ou Chrismon Invasion, exatamente. Já saiu os spoilers dessa coleção e a gente vai dar uma olhada agora quais são os GX e quais os GX valem a pena dessa coleção. Sim, nós temos ultra biches para olhar ou ultra criaturas, como vai se chamar em português. Então a gente vai dar uma olhada agora, mas antes pessoal, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu estou em outras redes sociais, exatamente. Está aparecendo aí embaixo as minhas redes sociais. Então se inscreva, me siga no Instagram, me siga no Twitter, curte a página do Facebook que eu estou postando umas coisinhas muito engraçadas para a gente interagir junto lá, beleza? Então não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais e se você é novo aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e já deixa o like aí, por favor. Já vai deixando aquele like. E olha só, você está vendo isso daqui que está aparecendo aqui embaixo? Isso daqui são os comentários mais legais da galera que está fazendo nos últimos vídeos, exatamente. Então deixa o comentário bacana aí embaixo, vamos fazer um fórum legal aí nos comentários desse vídeo e debater sobre a coleção, porque o seu comentário pode aparecer aqui nos próximos vídeos, beleza? Então chega de falar e bora conferir quais são os GX dessa coleção Invasão Carmin. Galera, esse vídeo vai ser um pouco diferente, as cartas vão aparecer aqui do lado, tá? Aqui do lado vão aparecer e aí eu vou olhando, vou lendo para você o que faz cada carta. E aí a gente vai compartilhando informações e vocês vão conversando comigo aí nos comentários, deixando as suas opiniões e como você usaria cada carta GX. Então vamos lá, vamos começar por Gaira dos GX, é um pokémon do tipo água, um pokémon estágio 1, evolui de Magikarpa e ele tem 240 de HP, beleza? Com uma energia de água e duas energias incolor, ele tem o Waterfall, que causa 70 de dano. Além disso, ele tem um ataque aqui que é um pouco pesado, que é o Draconic Disaster. Olha só o nome deste ataque. Com uma energia de água e quatro energias incolor ou duas double e uma de água, ele vai causar 100 de dano. E se existir algum estádio em jogo, esse ataque vai causar 100 a mais de dano. E você descarta esse estádio no final do seu turno, né? Quando você já atacou é o final do turno. Então vamos lá. 5 energias para 200 de ataque se tiver um estádio. Será que vale a pena? E ele tem um GX aqui, ó, que é o Dreadstorm GX. Descarte a energia ligada ao pokémon, descarte uma energia ligada ao pokémon do seu oponente. Uma energia. Não sei se está valendo muito a pena esse Gaira dos... Não, galera, o que vocês acharam dele? Eu não sei, não. Olha só, tem aqui fraqueza pokémon elétrico, não tem resistência e tem 4 de recuo. Joga mesmo, galera, esse negócio aqui com aquapete, com aquelas... Mesmo com aquapete que elas pararam todas, você ia ter que descartar muita coisa. Eu não gostei muito, não. E olha só, galera, ele ainda tem a sua versão Full Art, que eu não achei nem um pouco bonita. E temos também a sua versão Ray-Bow. O Ray-Bow tem ele, tá bonito, ó, pra você que coleciona, tá muito bacana essa versão Ray-Bow do Gaira dos... Eu achei sensacional. E agora nós vamos pra ele, Alula Golem GX, galera, do tipo elétrico. Eu tô gostando muito dos decks elétricos ultimamente, então vamos ver. Ó, ele é estágio 2, ele evolui do Alula Graveler, tá? Ele é um pokémon, ele tem 250 de HP, é um estágio 2, então tem uma vidinha até considerável. Por uma energia elétrica e duas em color, ele tem o Hammer-In, que causa 80 de dano. E ele tem também o Super Electromagnetic Tackle. Super Electromagnetic Tackle. Com duas energias elétricas e duas energias em color. Ó, este pokémon causa 50 de dano nele mesmo, mas ele bate 200. É, pode ser, pode ser, pode ser, hein, pode ser legal. Ele vai ficar com 200 de vida, você ainda vai ter, o oponente ainda vai ter que fazer alguma coisa pra te bater 200 no retorno. E você com duas energias elétricas e uma Double, se bem que eu não tô vendo o Double jogar em deck elétrico, né? Mas, beleza. E ele tem o GX, o Heavy Rock GX, que causa 100 de dano. E o seu oponente não pode jogar qualquer carta na mão dele durante o próximo turno. Qualquer carta, olha só. Não pode jogar qualquer carta dele no próximo turno, beleza? Tem fraqueza lutador, resistência ao tipo metal e tem 4 de recuo também, é um pouquinho pesado. E olha só, ele também tem a sua versão Full Art, que tá horrível, meu Deus. E a Rainbow, que tá melhor, tá bacana. Mas nem se compara à versão regular, que tá muito mais legal. E agora nós vamos falar da primeira Ultra Besta, galera. Exatamente, a Ultra Criatura, viu Felipe? Não é Ultra Besta não, é Ultra Beast ou Ultra Criatura. Nós temos o Nihilego. É Nihilego mesmo que fala? Nihilego GX, um pokémon psíquico com 180 de vida. É um pokémon básico, tá? Uma Ultra Criatura. Tem a habilidade Empty Light, ou Empty Light, ou Empty Light, sei lá. Quando você joga esse pokémon da sua mão pro seu banco durante o seu turno, você pode deixar os dois pokémons confusos e envenenados. É isso mesmo? Quando você joga esse pokémon da sua mão pro seu banco durante o seu turno, você pode deixar os dois pokémons ativos, confusos e envenenados. Às vezes é útil. Temos aqui também o Luck Up. Com 3 energias psíquicas, ele causa 120 de dano. E o pokémon defensor do seu oponente não pode recuar durante o próximo turno. Ou seja, o pokémon ativo do seu oponente não pode recuar no próximo turno dele. Temos aqui o Symbionte GX. Coloque as duas cartas do topo do deck do seu oponente nos prizes dele. Ou seja, o cara comprou 2 prizes. Você usou o GX, você colocou 2 prizes lá de volta pra ele. Ele tem 6 prizes de novo. Ou ele vai começar o jogo já com 8 prizes. Não sei se é uma coisa legal aí, mas 8 prizes é difícil de comprar numa partida. Você já começa desestabilizando ali o seu oponente. Ele tem fraqueza ao tipo psíquico e não tem resistência e tem 2 de custo de recuo. Legal. Temos aqui então sua versão Full Art, que tá horrível também. E a sua versão Raybon, que tá mais ou menos. A regular tá muito mais bonita, mais bonita que todas. Temos aqui então galera agora o Buzzhole GX, do tipo lutador com 190 de vida. Uma ultra criatura do tipo básica também. Com uma energia do tipo lutador, ele tem o Jet Punch, que causa 30 de dano. E esse ataque causa 30 de dano a um Pokémon do banco do seu oponente. Bem legal. E ele tem o Knuckle Impact. Nossa senhora, Knuckle Impact. Com 3 energias lutadoras, ele causa 160 de dano. E este Pokémon não pode atacar durante o seu próximo turno. Não sei. Não sei. Eu não sei se o Pokémon lutador, se a galera tá judiando mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas tá meio complicado o negócio pro lado dos Pokémon lutador aí, ó. E ele tem o Absorption GX, tá? Com 3 energias lutadoras, dá 40 de dano. Esse ataque causa 40 vezes o número de prêmios que você ainda tem restante. É isso mesmo, produção? Eu acho que é. Ele ainda tem... Então dá 40... Se você tiver 4 prêmios restantes, ele vai dar 40 vezes 4. Pode ser uma coisa legal, interessante. Mas tá... Não sei. Não gostei dos ataques, não. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Vamos conversar. Ele tem fraqueza psíquica, resistência não tem e tem 2 de recuo. Legalzinho. Bacana. E olha só. Ele ainda tem a sua versão Full Art, que essa daqui tá legalzinha. Esse Full Art tá bacana. E temos a Raybon, que também tá legal. Essa Raybon aqui tá muito bacana. E agora nós vamos pra ele. Guzlord GX. Um pokémon do tipo noturno ou dark, como você quiser. E ele tem 210 de HP. Olha, cara. É um pokémon básico com 210 de HP. Isso aí é louco, cachoeira. Mal tanto que é pesado esse bicho. Com uma energia noturna, você tem o Eat Slop. Descarte 5 cartas do topo do seu deck. Se alguma dessas cartas for uma carta de energia, Você anexa neste pokémon. Ok. Legal. Então você já vai anexando ali, porque ele é pesado. Olha só. Nós temos aqui o Tyran... Como é? Tyranical Hole. Tyranical Hole, que causa 180, mas precisa de 5 energias. 3 dark e 2 incolores ou uma double. E ele tem o GX também, que vai causar 180 de dano. O Tyranical Hole, tá galera? E ele tem o Glutton GX, com 5 energias dark. Você vai causar 100 de dano. Olha só isso, galera. Ele vai causar 100 de dano. E se o seu oponente, o pokémon do seu oponente, for ocauteado por este ataque, Você pega 2 prizes a mais. Então se você destruir um GX ou um X do seu oponente, Você pega 4 prizes. É legal, hein? Essa aqui eu gostei mais. Essa outra bicha aqui, por enquanto, é a minha favorita. Ele tem fraqueza lutador, resistência ao psíquico, 4 de custo de recuo. Então apesar de ser básico, ainda é pesado para recuar e é pesado para atacar também. Mas, né? É uma estratégia. É uma estratégia que você pode fazer durante o jogo. Você pegou 2 prizes, agora eu vou para cima. E aí você vai tentar montar, fazer o setup desse cara, Para tentar pegar os prizes restantes. Jogando com o Gusma ali, alguma coisa. Para tentar pegar os prizes restantes. É uma estratégia. Tem a versão dele Full Art, que está mais ou menos. E a sua versão Rainbow, que está bonita. A Rainbow dele está bem legal. Então agora vamos para mais uma outra criatura. A Cartana GX, do tipo Metal. Olha aí a galera do Metagross aí da Like. Temos aí 170 de HP e é básica também. Olha só, ela tem a habilidade Slice Off. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para o seu banco, durante o seu turno, você pode descartar uma energia especial do Pokémon do seu oponente. É de um Pokémon do seu oponente. Não falou ser ativo. É de um Pokémon do seu oponente. E ele tem o Gaily Blade. Com uma energia metálica e duas em color, ele vai causar 70 de dano. E você pode colocar este Pokémon e todos os cards ligados a ele de volta no seu deck. Ok. Bacana. E com uma energia de metal, ele tem o Blade GX. Pegue um prêmio. Rapaz. Você pega um prêmio. Gostei. Dei like nesse cara aqui. Muito maneiro. Tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo psíquico e um de recuo. Cara, esse cara aqui é muito estratégico. Ele é levinho. Ele passa e ninguém percebe. E olha só, ainda tem o seu horrível Full Art. Horrível essa versão Full Art. E tem a versão Raybo que é pra salvar. Porque a Full Art, pelo amor de Deus, tá muito feia. E agora nós temos ele. Executor GX. Alola Executor. Estágio 1. Do tipo dragão com 220 de HP. E olha só. Com uma energia de grama, ele tem o Tropical Head. Este ataque causa 20 de dano. Vezes o número de energias ligada neste Pokémon a um dos Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência. Muito massa. Com uma energia só, hein? Temos ali o Dragon Hammer. Com uma energia de grama e três energias incolor. Ele vai causar 120 de dano. E olha só. O Pokémon ativo do seu oponente agora está confuso. E o GX é o Tower Go Round GX. Além de causar 180 de dano, você move o número de energia de um Pokémon seu pra outro Pokémon do jeito que você quiser. Legal, cara. Gostei. Muito bacana. E olha só. Ele tem fraqueza ao tipo fada. Não tem resistência. Tem 3 de recuo. É um estágio 1. Legal. Eu achei massa. Eu achei legal. Ele tem aqui a sua versão também Full Art. Que eu achei mais ou menos. E ele tem também aqui a sua versão Raybon. Que é mais ou menos. Mas é legal. É legalzinho também. Muito legal. E nós temos aqui também Civali, galera. GX. É um Pokémon do tipo incolor. Com 210 HP. Estágio 1. Ele tem a habilidade Giro Unit. Ou Giro Unit. Seu Pokémon básico em jogo não tem custo de recuo. Aí eu pergunto pra você. Qualquer um. Você colocou ele no banco. Nenhum Pokémon seu básico tem custo de recuo. Cara, isso é legal. Isso é massa. Gostei. E olha só. Com 3 energias incolor. Ele tem o Turbo Drive. Com 120. Causa 120 de dano. E você pega uma energia básica da sua pilha de Skart. E coloca aí um Pokémon no banco. Muito massa. Gostei também. E temos aqui com 3 energias incolor o seu GX. Rebel GX. Causa 50 de dano. Vezes o número de Pokémons que o seu oponente tem no banco. Legal. Muito bacana. Então ele vai causar 50 de dano. Vezes o número de Pokémon que o seu oponente tem no banco. Eu achei massa. Gostei desse Silvalli aqui. É uma estratégia. Foda que ele está de 1. Então pra fazer ele você ainda ia precisar de uma outra carta. O Type Null no caso. Não sei, galera. Ele ainda tem aqui o seu tipo... Ó, a Full Art dele tá bonita. Dá até a Full Art aqui bonitona. E também tem a sua versão Raybon. Muito bacana. Que eu gostei também. Bom, galera. Esses foram os Pokémon GX da coleção Invasão Carmin ou Curzmon Invasion. O que você achou? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais assim, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações quando sair vídeo novo por aqui. Beleza? Já falei. Me siga nas redes sociais e participe do fórum aí embaixo. Seu comentário pode aparecer aqui em um próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você. E... Falou! Um grande abraço pra você. 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 Obrigado.